Oi, turma! Turma! Oi, turma! Bora, turma! Bora atualizar aí as formações do São Paulo. Muita informação aí, o último pré-jogo. O pré-jogo vai ser bem rápido, acho que eu vou dar no máximo a escalação do time. Olha lá ainda. Nossa senhora, graças a Deus é o último pré-jogo do ano. Graças a Deus acabou o Campeonato Brasileiro, acabando o ano para o São Paulo. Que ano longo, que sofrimento. Mais um ano de sofrimento, mais um ano, cara. Crê em Deus, pai, rapaz. Pela mulher, haja saúde para a gente aguentar esse São Paulo. Puta que pariu, rapaz. Puta que pariu, turma! Bora, turma! Oi, turma! Bora lá, mano, falar de São Paulo. Amanhã tem Goiás e São Paulo, 4 horas da tarde, mano. Eu ia fazer a live amanhã. A última live do São Paulo, tá certo? Só que eu vou ter um compromisso amanhã. Eu vou ter que sair aqui. E não sei. Eu vou chegar muito em cima do jogo. Talvez, é... Quase certeza de eu precisar sair, entendeu, mano? Então, eu não sei. Eu estou com medo de eu confirmar com vocês a live. E não devo me fazer. Eu chegar muito em cima do jogo. Ou chegar com o jogo já rolando. Então, vamos deixar para fazer a live no jogo do Brasil. Primeiro jogo. Nos jogos do Brasil. O jogo do Brasil é 4, 1 hora e 4 horas. É isso? Então, o jogo das 4 horas da tarde, eu já vou estar em casa. Então, vai fazer a live nos jogos do Brasil na Copa. Beleza, turma? Aí, o do São Paulo, até bom que a gente... Nossa senhora. A gente ia sofrer junto amanhã. Mas, infelizmente, eu estou com medo que não der tempo de eu chegar... De eu chegar muito em cima. De eu chegar já com o jogo rolando no São Paulo. Eu vou chegar, mas não sei se eu vou chegar bem antes de começar o jogo. Então, por isso, vamos deixar para fazer a live nos jogos do Brasil na Copa. Sempre nos jogos do Brasil. Que eu não estiver trabalhando. Porque a primeira fase é 1, 4 horas. Ou 1 hora ou 1, 4. O jogo da 1 hora, eu vou estar lá na fábrica. Os dois jogos das 4, eu já vou estar aqui. Então, os dois jogos das 4 da primeira fase, a gente faz a live junto aqui. Da Copa do Mundo. E vai ter vídeo aqui da Copa. Vamos comentar os jogos da Copa. Tá certo, turma? E vai, com certeza, ter muita notícia de São Paulo. Mercado da bola agitado no São Paulo. Vou deixar as informações aí para vocês. Se inscreve, ativa o sininho. Taca o dedão no like. Compartilha o vídeo com todo mundo. Beleza, turma? Deixe seu gostosinho. Que é muito importante para o crescimento do canal. Tá certo, Mari? E, ó, vamos ver aí, vamos ver daqui uma semana que vem ou no máximo daqui duas semanas. Vamos ver se a gente já dá a casa no São Paulo. Vou comprar já semana que vem. Aí até chegar deve ser uns 15 dias. Mas fica ligadinho aí que já já a gente vai dar uma camisa para o inscrito do canal em comemoração aos 40 mil inscritos. Muito obrigado, turma! É nóis! Ó, galera, São Paulo pega amanhã o Goiás, 4 horas da tarde, tá certo? Último jogo da temporada. São Paulo tem uma pequena chance de ir para Libertadores. São Paulo tem que ganhar um jogo. Botar fogo. Botar o América Mineiro e Fortaleza perder o jogo. Entendeu? América Mineiro tem que perder. O América Mineiro joga contra o Atlético Goianiense dentro de casa. Então o América Mineiro não vai perder. Ele vai ganhar. O Fortaleza pega o Santos na Vila. Pode ser que o Santos venha. E o Botafogo pega o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Pode até acontecer. O problema pode até acontecer em todos os resultados. O problema é que o São Paulo, eu acho que não... O São Paulo, do jeito que está essa draga, é desgraçada, é perigoso. Perder amanhã para o Goiás e acabar esse campeonato melancolicamente uma bosta. Tá certo? Então o São Paulo ainda tem uma pequena chance de ir para Libertadores. Mas vamos largar a mão. Ah, não. Para o bem da saúde da gente. Já começar janeiro do ano que vem com mais um vexame. Pelo amor de Deus. Tá louco. São Paulo amanhã, turma. Deve ir com Felipe Alves, Luizão, Rafinha e o Léo Pelé. Pablo Maia. Marcos Guilherme. Reinaldo. Nestor. Igor Gomes. Luciano e Caleri. Cara, eu acho assim. Reinaldo. Marcos Guilherme. Léo Pelé. Esses caras que não vão ficar no São Paulo não deviam nem jogar amanhã, cara. Ou já deviam pôr essa molecada para jogar amanhã. Deviam pôr um monte de moleque para jogar amanhã. Reinaldo. Marcos Guilherme. Léo Pelé. Essas porcaria que ajudou a fundar o clube. Além da diretoria. Além de um presidente vagabundo. De um presidente que acha que está a mil maravilhas. Que o mandato dele está sendo maravilhoso. Está sendo um mandato de transparência. É um presidente louco. Elogiando o Tarde Chapecó em entrevista coletiva. Elogiando o Belmonte em entrevista coletiva. Elogio o Chapecó do meu pau, rapaz. Vai tomar no culo. Está louco, rapaz. Que presidente de bosta que o São Paulo tem. Crê em Deus, pai. Está certo? Então, o que eu estava falando? Então, e aí eu acho que eles não deviam jogar, mano. Amanhã é o último jogo do Reinaldo. Léo Pelé não deve ficar. Marco Guilherme não deve ficar. Larga a mão de botar esses caras. Esses caras vão andar amanhã em campo. Esses caras não estão nem aí com o São Paulo, rapaz. Está louco. Mas vai ficar essas bostas. O São Paulo pega amanhã o Goiás. Quatro horas da tarde. O jogo não é fácil, não, rapaz. O Goiás fez uma boa campanha no Brasileirão. Vai estar na Copa Sul-Americana do ano que vem. Amanhã, quatro horas da tarde. Está certo, turma? Então, amanhã a gente não vai fazer a live. Vamos fazer a live nos Jogos do Brasil da Copa. Está certo? Amanhã só tem o pós-jogo mesmo. Com o Riacho. Então, amanhã, quatro horas da tarde. Felipe Alves, Luizão. Luizão é outro que não vai ficar também. Não deveria jogar. Apesar que o São Paulo não tem 13 desfalques. São Paulo tem 13 desfalques. Então, tinha que pôr mesmo. Se não coloca esses caras, não tem o que botar. Eu botaria a molecada na base. Botaria mesmo. Colocaria a molecada. Pegava os meninos do sub-20 e colocaria para jogar amanhã, mano. Já começava a fazer teste. Mas Felipe Alves, Luizão, Rafinha, Léo Pelé e o Pablo Maia. Já que eu vou falar o que aconteceu com o Pablo Maia no treino. Marcos, Guilherme, Reinaldo, Nestor, Igor Gomes, Luciano e Caleri. São Paulo, amanhã, quatro horas da tarde. Está certo, turma? Olha, galera. O Paulo quebrou no treino do São Paulo. Parece que foi no treino de hoje ou de ontem. Rogério. Isso patifou. O Rogério está botando o terror na turma. Tem que botar mesmo. Já que deram o respaldo para ele, botaram ele de manager. Então vai, bota o terror na turma. Ele já antecipou as férias. O São Paulo sai de férias amanhã. E parece que dia 14 de dezembro o São Paulo já volta das férias. O Rogério botou os caras para voltar das férias em dezembro. Mano do céu, os caras vão ficar putos. É isso aí, Rogério. Já que eu estou com o Rogério, esses bandos de bunda mole, esses bandos de amarelão. É todo ano os jogadores mandam no São Paulo, cara. Todo o São Paulo não tem. O veteado do São Paulo é tomado pelos jogadores. Eu fico cuspindo aqui, mas eu não cuspio, cara. Não cuspia mesmo. O veteado do São Paulo é tomado pelos jogadores. Os caras já derrubaram uns cinco treinadores. O Rogério sacou isso, derrubaram o Crespo, o Fernando Diniz, o Wagner Mancino, as porras todas. Diz a lenda que o Crespo deu uma... Jogou, jogou, jogou no ar para o Rogério dizendo. Toma cuidado aí com o vestiário. Tá certo? Então o Rogério, a diretoria, bancou o Rogério e falou assim, mano, o treinador é ele. Quem não quiser ficar, racha fora. E o Rogério já antecipou as férias para dia 1º, para dia 14 de dezembro. Nossa Senhora. Vamos ver, parece que vai dar certo o São Paulo volta das férias. Vai ter um mês de férias, os caras. Os caras vão ter um mês para descansar. Tá certo? Os vagabundos vão ter um mês para descansar. Isso mesmo, Rogério. Bota o terror. E o Rogério espatifou com o Pablo Maia no treino, rapaz. Fez até o Pablo Maia chorar. Bunda mole, meu. Jogadorzinho, meia boca, bunda mole. Isso é normal, rapaz. Mas, ó, segura, eu não sei como é que o Nicola fica sabendo dessas paradas. Olha o que o Jorge Nicola falou. Tem o... Eu não sei, cara. Os caras são porta-voz do São Paulo. É o dois. Jorge Nicola e o André Hernan. Os caras cagueta tudo para os dois, rapaz. Pelo amor de Deus, mano. Olha o que eles falaram. Ó, Jorge Nicola. Vamos ver lá. O que ele falou. Escuta só o que o Rogério aprontou com o Pablo Maia no treino. Ah, mas é um bunda mole, chorar, chorar, porque o Rogério xingou ele. O rapaz chorou. Ai, meu Deus. O chora, o chora. Vai cagar, cara. O São Paulo tem, há vários anos, problemas com o elenco querendo mandar no técnico. Essa é uma constatação absolutamente real, tá? Por outro lado, é só importante lembrar que o Rogério xingou ele é muito responsável pelo atual estado de calamidade, mas o estado muito ruim do vestiário. Tem um episódio, que eu nem contei em vídeo, mas vou contar para vocês aqui com exclusividade. Estava olhando um treino lá no São Paulo, lá no seteiro da Barra Funda, e o Pablo Maia erra uma bola, o Rogério xingou ele e dá uma detonada. Aí o Pablo dá uma outra errada, o Rogério vai e é descasco, moleque, arrebenta com o moleque falando, né? A ponto de o Pablo Maia quase sair as lágrimas. Aí eu até estava contando esse episódio para o Souza e para o Veloso, no intervalo lá dos dois da bola nessa semana, aí o Souza falou, Nicola, isso aí era a coisa mais comum do mundo. Aí, chorar rapaz, chorar porque tomou uma esculachada do treinador. Mas que Nutella do caralho, jogadorzinho de bosta. Rogério, bota para eu tocar. Eu estou tão de saco cheio com esses jogadores vagabundos do São Paulo. Bota para foder tudo, Rogério, já? Ou bota para foder esses vagabundos do joga-bola na marra, na porrada, tá certo? Bota para foder esses bandos de bosta. O cara chorou porque tomou uma dura no treino. Ah, faça meu favor, vai a puta que pariu, jogadorzinho de merda, rapaz, que bosta. Tem mais, ó, tem mais. Aí, mano, tem uma galerinha que não está gostando do Rogério, não, ó. O perigo é esse, os caras aí não querem... Então, esses caras tinham tudo que saia do São Paulo, irmão. Tinha todos que saiam, já que os caras não querem trabalhar com o Rogério. Contrata nove jogadores, foda-se que tem jogador bom ou ruim identificado com a torcida. Eu quero que se foda. Ó, escuta só os jogadores que não estão gostando das atitudes do Rogério. Tempo lá atrás, o Maurício fazia isso com os meninos da base. Dizem que o Tele Santana também fazia. É. E, de fato, é uma constatação, mas de um outro tempo, né? Hoje em dia a coisa mudou um pouco, né? Esse é o tipo de comportamento que não é bem aceito. Então, contei para vocês do Miranda, do Reinaldo, do Pabllo Maia, do Luciano, do Nicão, do Patrick, do Jandrei. Tem muita gente que não está contente com o modo dos operantes, com o jeito de trabalhar do Rogério, sim. Então, manda embora essas bostas. É tudo bosta. Tudo porcaria. Jandrei, Luciano, Pabllo Maia, Miranda já vai sair, Reinaldo. Tudo bosta, cara. Tudo merda de jogadores. Tudo uma bosta. Então, já racha fora com essas bostas. Se eles não estão contentes com o trabalho do Rogério, racha fora. O Rogério é que vai treinar o São Paulo. Pelo menos, dessa vez, a diretoria viu que o mal do São Paulo é essa porcaria. Essa diretoria de bosta também que o São Paulo tem. Diretoria de merda. Os caras vão pagar Éder, Juscelê, Daniel. Os caras falaram que a dívida, que o São Paulo vai reduzir gastos, né? Vai mandar jogadores embora para reduzir gastos. Como que vai reduzir gastos? Você vai pagar dois anos de salário para o Éder. Ah, meu Deus do céu. Passa, meu Deus do céu. Que engana quem, seus filha da puta. Ah, desgraça. E o André Hernand também falou. O André Hernand falou que o Rogério corre risco, mano. Se o clima de São Paulo continuar do jeito que está, é muito dificilmente. Os jogadores vão tentar derrubar o Rogério. E com isso, o Rogério pode acabar perdendo a força. A não ser que a diretoria banque ele de qualquer forma. Olha o que o André Hernand falou, mano. O André Hernand também soltou essa aqui, ó. Essa crise do São Paulo, ela está longe do fim, muito pelo contrário. Apesar do Rogério ter falado que fica em 2023, do presidente ter ido lá fazer um pronunciamento, dar apoio, falar que em 2023 o time vai ter reforços. O que me garantem é que se o ambiente do São Paulo, que está muito carregado, não melhorar, vai ser difícil ter qualquer tipo de continuidade de trabalho. Seja de jogador que quer renovar o contrato ou até mesmo, claro, evidentemente, do técnico Rogério Senne. O ambiente, ele precisa estar leve. O ambiente, ele precisa estar todo mundo numa direção. Senão, o São Paulo, no ano que vem, vai ser mais do mesmo. E é isso exatamente que o clube não quer. Então, o clube trabalha muito, a partir de agora, nessa questão de melhorar o ambiente para que aí sim, em 2023, seja, de fato, um ano diferente. Para melhorar o ambiente, Rogério, vai ter que tirar esses caras, mano. Se realmente isso for verdade. Que é muita, o Rogério mesmo fala, que é muita coisa que acontece. Às vezes, o Jorge Nicola gosta de dar uma apavorada. O André Hernand é um cara, o Jorge Nicola também, do São Paulo, ele tem muita informação. Os dois, os dois, o Eduardo Afonso, são os três caras. O Eduardo Afonso, o Eduardo Afonso da ESPN, o André Hernand e o Jorge Nicola, que tem canais aqui no YouTube. Então, os três são os três principais setores, junto com o Chacon, os caras. Eles têm muita informação, tá certo? Mas, o Nicola, eu acho que às vezes ele gosta de dar uma apavorada. Mas, se realmente isso for verdade, que tem jogadores, que essa lista de jogadores está insatisfeita com o Rogério, o Rogério? Espatifa, meu irmão. Já que te deram autonomia para mudar o rumo das coisas, espatifa, mano. Luciano, quem não está gostando? Luciano, o Reinaldo Miranda não está gostando, rachou fora. Éder não está gostando, racha fora. Luciano não está gostando, racha fora. Pablo Maia não está gostando, racha fora. Quem mais do caralho, racha fora. A porra louca, racha fora. Racha fora a porra toda. E contrata outros jogadores. É isso, o São Paulo precisa mudar, mano. Jogadores que comandam o São Paulo há 5, 6 anos. Jogadores de São Paulo derrubam treinador toda hora. Até, mano, porque se acontece, se manda o Rogério embora no último jogo, já contrata treinador, esse treinador vai ficar 6 vezes com essa porcaria desse elenco de merda, rapaz. Por exemplo, segundo as informações, o São Paulo está interessado no Juninho Capixaba, Juninho Capixaba, lateral esquerdo de Fortaleza, para o lugar do Reinaldo. Galera, o jogador de São Paulo vai ser essa contratação aí, mano. Do Ceará estão falando que o Speed Mendoza pode vir, o Sobral. O Ceará tem alguns jogadores que poderiam vir mesmo, mano. Vai ser jogador. Mesmo aquele Nino Paraíba lá. Parece que o rapaz derrubou uns 6 times. Uns 6 times já foi rebaixado, o Tergeninho do Paraíba estava em todos. Pelo amor de Deus, então esse Nino do Paraíba já nem traz. Agora o Fernando, o Vina poderia tentar trazer. Então, o São Paulo vai ter que atlete jogadores. Jogadores do Atlético Goianiense. E também tem o Iago Filipe. Eu acho que é isso o nome dele. Do Fluminense. Diz aí, a turma está falando que o Rogério pediu ele. Tá certo? Iago Filipe. Parece que o Rogério pediu ele. É isso mesmo. Iago Filipe é alvo do tricolor paulista para a temporada 2023. Ele vem como mais uma indicação do Tergen Rogério C. Agora vai ter muita especulação mesmo, né, mano? Em torno de São Paulo. São Paulo vai ter a mudança de elenco. Essa semana que vem vai ter mais jogadores saindo. Reinaldo, Éder e Miranda já é certeza de sair. Então, tá certo? Então, tem que sair mesmo. Tem que sair essas portarias mesmo. Tá certo, turma? O Arboleda... Uma boa notícia, turma. Boa notícia. O Arboleda jogou hoje pela seleção do Equador. Ele entrou no minuto 60. Ou ele jogou 60 minutos. Equador e Iraque amistosos. O Arboleda, graças a Deus, voltou e vai jogar a Copa, mano. Boa, o Arboleda. Melhor zagueiro do São Paulo. Todo mundo falava, eu mesmo falava, achava que o Arboleda ia voltar só no ano que vem. Com esse DM lixo do São Paulo. Conseguiram recuperar ele. Apesar que o Arboleda também se recuperou com médio particular, fisioterapia particular. Ele foi pro Equador antes. Porque se ele fica no São Paulo, filho, ele não recupera porra nenhuma. Tá certo? Então, o Arboleda tá recuperado. Boa notícia. O Arboleda volta da Copa do Mundo. Volta pro São Paulo ano que vem. Já podendo jogar, mano. Tá certo? Então é isso, galera. O Clínio Pedro Pabllo Maia chora. É isso mesmo. Então é isso. Tá certo, mano? Volta a treinar... O quê? Volta a treinar em... Ah, eu falei já que o São Paulo volta a treinar dia 14 de dezembro. O Rogério tá querendo... O São Paulo sai de férias amanhã. E o Rogério vai pegar um mês de férias dia 15 de dezembro, 14 de dezembro. O São Paulo já quer que os jogadores voltem. Mas é isso mesmo. É um mês de férias. Não é só o São Paulo. Os outros times também devem voltar em dezembro, cara. Os outros times vão voltar só em janeiro. Vai ficar quase dois meses de férias. A não ser que o Palmeiras e o Flamengo façam isso. Que são os times campeões. Mas os times que não ganharam é um mês de férias. A galera deve voltar em dezembro mesmo. Não é só o São Paulo que talvez vai fazer isso, não. Tá certo? E como o Campeonato Paulista começa só dia 15 de janeiro. O Rogério vai ter um mês pra preparar o time. Então, São Paulo amanhã. Filipe Alves, Luizão, Rafinha e Léo Pelé. Pablo Maia, Marcos Guilherme, Reinaldo, Nestor, Igor Gomes, Luciano e Caleri. Amanhã, 4 horas da tarde. Goiás e São Paulo. Último jogo do Brasileirão de São Paulo. Graças a Deus, turma. Bora pro momento. Tamo junto, mano. Quero te mandar um abraço especial pra galera do Instagram. O Corneteiro SPFC. Um abraço, Corneteiro. Tamo junto, mano. O Enzo Quiel e pra filha Laura e pra esposa Leidiane. Um abraço pra toda a família do Enzo Quiel. Pra filha Laura e pra esposa Leidiane. O Leandro Franco. Tamo junto, Leandrão. O Eder Gomes. Valeu, Eder. O R1 Soccer. Valeu, galera do R1 Soccer. O Paulo Henrique Araújo. O Rafael Monelli. O Kenny Abujanga. A Jambuja. A Regina Silvino. Um abraço, Regina. A Camila Costa. Valeu, Camila. Tamo junto. Obrigado, Camila. O Lucas Mendes Neto. Um abraço, Lucas Mendes. A Vanessa Costa. Tamo junto, Vanessa. O JP. Um abraço, JP. Galera do YouTube. O Hermerson Farias. A Flávia Galvão Costa. O Coyote 4 e 20. O Dondon. Tamo junto, Dondon. O Douglas Kimura. O Fabinho Almeida Duarte. O Jura Tricolor. Um abraço, Jura. E o Adil. Um abraço, Adil. Tamo junto, mano. Valeu, galera. Amanhã tamo de volta. Se Deus quiser. Bom domingo pra todo mundo. Então fica combinado assim. Vamos fazer a live do jogo do Brasil na Copa. Amanhã só vai ter o pós-jogo e o react normal mesmo. Beleza? Tamo junto. Amanhã tamo de volta. Bom domingo pra todo mundo. Bom jogo pra nós. Que bota aí o placar do resultado de São Paulo. Bota aí 1x0 São Paulo. Pra nós acabar pelo menos o brasileiro com vitória. Beleza? Valeu. Pessoal se São Paulo pega oitava vaga na Libertadores. Nossa Senhora. Um abraço. Tamo junto. É nóis. Tchau. Link da Bet Nacional na descrição aí pra você fazer sua postinha. Valeu. É nóis. Tchau.